O segundo ponto é a gente conhecer o nosso adversário. Se ele é um jogador cruzado ou homogêneo, pela técnica eu já consigo descobrir. Eu vou saber mais ou menos quais são os pontos fortes e quais são os pontos mais fracos dele. Então facilita muito para que eu consiga explorar isso de uma maneira mais eficaz. E também saber a altura dele, se ele é um jogador alto ou se é um jogador baixo, se ele é um cara de 2 metros de altura ou se é um cara de 1,60 metros. Se é um jogador peso, se é um jogador leve, que se movimenta bem ou tem dificuldades para se movimentar. Ele comete muitos erros, sim ou não. Onde ele comete esses erros? Ele comete o erro mais no forehand, comete o erro mais no backhand. Como é o mental do meu adversário? Ele aguenta bem? Ele tem uma parte mental forte? Ou ele perde a paciência muito fácil? Ele fica bravo com qualquer coisa, erra uma, duas bolas, já fica bravo. Dá uma dupla falta, reclama, sai xingando, joga raquete. Ou ele consegue se manter concentrado, mesmo em uma situação difícil? Normalmente, os tênis amadores não conseguem controlar tão bem as emoções. Então, é uma coisa que é muito fácil de explorar. Quando você controla as emoções, naturalmente o adversário tende a perder o controle das emoções. Ainda mais no tênis amador. Onde a zona de conforto dele, ele gosta de jogar mais de trás, gosta de jogar vindo à rede. Qual o estilo de jogo dele? Ele joga atacando de direita, ou joga dando balão, ou joga só dando slice, ou joga dando curtinho e lobby, ou não faz nenhuma coisa nem outra. Ou ele troca mais bolas, ou joga tirando o meu ritmo, sacando e vindo para a rede, não deixando ficar confortável na quadra, ele joga cortando o tempo, ele entra em diagonal, ataca de direita, corta o tempo bem de esquerda. Ele vem à rede, onde ele saca? Ele saca mais na direita ou saca mais na esquerda? Com que tipo de efeito que ele saca? Ou seja, a gente tem que entender todos os pontos fortes e fracos do nosso adversário. Quanto mais a gente tiver conhecimento disso, o nosso e do nosso adversário, mais condições e maiores chances a gente vai ter.